E aí, Nação Tricolô! Eu falei no meu vídeo, vai ser um jogo truncado, São Paulo vai ganhar de 1x0 e vai ser daquele jeito. Apesar do jogo de ser 1x0, eu gostei do jogo, eu gostei, entendeu? São Paulo terminou com olé! Há quanto tempo que a torcida de São Paulo não gritava olé! Eita danada, é muito tempo, hein? Antes de começar o vídeo aí, pessoal, deixa um like e se inscreva e compartilha esse vídeo para mais São Paulo não ver esse vídeo aí. Eita, há quanto tempo que a gente não viu São Paulo jogando assim, né? São Paulo jogou muito bem, Rinaldo bateu muito bem o pênalti, teve o Igor Gomes perdeu um gol na cara, né? Que não pode perder, espero que não aconteça mais, mas o que vale é a vitória, né? Gostei muito dessa vitória. Rinaldo bateu muito bem, hein? Hernanes tá tentando jogar, uma hora ele vai conseguir. Ai, meu Deus, tô até cansado aqui agora. Então, o que vocês acharam do jogo aí? Deixa aí nos comentários se você tá feliz com a vitória aí. Eu vou fazer esse vídeo breve, não vou ficar falando 50 minutos, não. Vou tentar fazer um vídeo mais breve possível, entendeu? Sei que há quanto tempo que a gente não viu uma vitória em São Paulo assim, desse jeito. E continuar a treinar a finalização que tá, entre aspas, tá muito, tá mal ainda. Tá, a finalização do São Paulo ainda tá mal. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam do jogo aí? Eu fiquei muito feliz com a vitória. que serve, né, pro São Paulo pegar mais, mais confiança, né? Muito boa essa vitória, veio num momento muito bom. Bom pro São Paulo pegar confiança, treinar uma semana produtiva agora. Já tem que treinar amanhã mesmo, entendeu? Entrei na finalização, é pra não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, né, de gol. Todo jogo tem que ter um gol ou dois gols perdidos na cara do gol. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Vamos finalizar melhor, pessoal. Vamos finalizar. Eu sei que aí saímos com a vitória, mas como eu sou um analista, eu cobro muito sobre isso. Ainda bem que teve o pênalti e tal, né? Aconteceu o pênalti, mas tem que finalizar mais, tem que finalizar melhor. Gol, na cara do gol, não pode perder. Então, vamos pegar essa semana aí e vamos treinar. Eu falei que ia ser 1x0, acertei. Minha análise tá boa, hein? Minha análise tá boa. Vai ser um jogo brigado. E foi, né? O Corinthians, não sei, parece que só foi pra se defender, né? E deixou o São Paulo jogar. E aconteceu isso aí. São Paulo saiu com a vitória. O Diniz vai ter uns dias aí pra treinar de novo aí. Mais sossegado, né? O Saro entrou. Eu quero que eu teste o outro também, né? As meninas da base, tudo, cara. Você viu? Ele entrou com personalidade já. Já entrou bem. Quase fez um gol. O Saro não fez porque tá impedimento, né? Mas, pelo menos, tem atitude. Não ficou tremendo, né? Tem que botar essas molecadas logo aí pra entrar no time. Aí, aos pouquinhos aí. Não em furada, né? Igual no jogo São Paulo-Inter, né? Que o seu Kuka colocou dois jovens em arrascada, né? Tem que colocar assim, já ganhando mesmo. E pra eles terem um pouquinho mais de experiência, né? Jogar no time titular, no time de homens mesmo, de gente grande. E deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Se vocês estão felizes pelo jogo de hoje. E quem quiser ver o meu vídeo, que eu falei, eu vou deixar aí. Tá aí na playlist aí. Assiste todos os meus vídeos pra ajudar o canal a crescer a cada dia. Que cada dia o canal tá crescendo mais, né? Cada dia o canal tá crescendo mais. Queria agradecer a todos. A todos e a todas, né? Que todo mundo tá vendo meu vídeo. E quem quiser se inscrever, fica à vontade aí. Compartilhar. Cada dia vai ajudar mais o meu canal. Bora, Tricolor! E quem quiser o salve aí, deixa aí nos comentários aí. Bora, Tricolor! 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 A CIDADE NO BRASIL